Neste Natal vamos fazer a diferença. Doe alimentos e brinquedos para quem precisa. Campanha Natal de Peso. Pontos de Arrecadação. Mercado Nunes. Sergal. Shopping Unisul. Colégio Deon. Unisul TV. Uma campanha Unisul TV. Apoio. Mercado Nunes. As melhores ofertas estão aqui. Sergal. Presidente Gelson Bento. Vice, Tiago Goulart e Diretoria. Apoio.